Contratos para o Randy Orton montar casa no SmackDown ou no Raw, mas agora o retorno dele, o provocador, o talentoso, o novo campeão dos Estados Unidos, Logan Paul! E também andou falando demais, ganhou o título do Remisterio tirando uma, não gostei. Campeão dos Estados Unidos, isso deve doer nos passadores, não é? Comemorando Logan Paul, que conquistou esse título no Cláudio. É, naquele combate que ele dominou completamente o Remisterio, teve aquele suco inglês que aproveitou para dar um cruzado certeiro no Remisterio, mas é verdade que ele dominou completamente o combate. É, valeu. Soco inglês. E o Sr. Roberto Figueroa? Não vai mencionar. Quem colocou o soco inglês dentro do ringue foi a rata do Santos Escobar. Eu não esqueço. Mas, concordo com você Roberto, teve uma atuação impecável até aquele momento o Logan Paul. Para todos os amigos que algum dia me deram facada nas costas. Que isso? Para cada hater que torceu para o meu fracasso, eu tenho apenas uma pergunta para vocês. Onde estão hoje? Eu não entendo. Vocês não entenderam ainda? Quanto mais vocês torcem para o meu fracasso, mais eu trabalho. E quanto mais eu trabalho, mais vitórias eu consigo. E com mais vitórias eu consigo, mais vezes eu estou aqui. E para os superastros ciumentos ali nos bastidores que acham que eu não mereço estar aqui. Vocês querem esse título? É? Claro que vocês querem. Então podem vir tentar alguma coisa, porque para mim é um lixo. Mas, um campeão é tão bom quanto seus desafiantes. Desde a lesão do Rey Mysterio foi injurado. Desde a lesão do Rey Mysterio, eu não posso dar uma revanche para ele. Então, eu já falei com o Nick Aldis. E nós criamos um torneio para descobrir quem vai ser o meu próximo desafiante. O torneio vai começar semana que vem com oito superastros. Santos Escobar. Dragon Lee. Karen Cross. Um superastro do NXT. Bobby Lashley. Bobby Lashley. Grayson Waller. Grayson Waller. Austin Theory. Austin Theory. E claro, Kevin Owens. E eu posso garantir que quem vencer esse torneio vai ter um pesadelo tentando tirar esse título de mim. Opa, opa, opa. Interrompendo o longo discurso de Logan Paul. Olha que interessante. Este é dos mesmos, o sujeito de poucas palavras. Kevin Owens. Se eu fosse o seu Logan Paul, parava com as bracinhas. Se eu fosse o Logan Paul. Pois o Kevin Owens. Fala com o expulso. O que eu vim fazer aqui é o que eu vendi até agora. Estava na lista ali, né? Cadê os demais? Inclusive uma vaga interessante, hein? Uma vaga aberta para o NXT. Vários nomes merecem uma oportunidade. Saudação para Kevin Owens. K.O. K.O. Você quer falar sobre um pesadelo? Você no meu rim é um pesadelo. Você sabe, a primeira vez que eu vim você foi, tipo, 10 anos atrás. Você estava lá, fazendo um vídeo. Agora, levou apenas seis segundos para perceber que você era um babaca. Do jeito nojento. Você quer falar sobre o lixo? O único lixo aqui é o lixo que você pedala. Você é o maior lixo de todos. E agora, quer saber? Eu estou aqui para dizer. Eu estou nesse torneio.